Oi, Emanuel, oi, Caterine, oi, Dudu, oi, 9500, não sou legal, graças a Deus, claro que você é, Ti, muito? Caco de um raspão, que deu, não sei se foi lá na rua, caco de raspão, como assim? Obrigada, Betinho! Muito obrigada, sério, meu Deus, obrigada, Betinho! Oi, Ademirombi, oi, Desson, oi, Rafael, meu Deus! Ai, tô muito feliz! Caco de um raspão, que deu, não sei se foi lá na rua ou aí dentro, não entendi, Perine! Oi, Rafael! Eu fui por muitos anos no Brasil... Eu achei que ele nunca tinha ido, ele tinha falado... Betinho, muito obrigada, sério mesmo! Oi, Bradley, obrigada! Obrigada, Betinho! Oi, Ado! Olá, Betinho! Olá, Betinho! Olá, Betinho! Também não entendi, tô com sono Ai, entendi Ai, eu fiquei Não, é que eu tava tentando achar aqui Eu não tinha entendido Oi, não, aqui Oi, Beto Silêncio Acho que vou dormir agora Tá bom, Perini Uma boa noite pra você, se cuida, viu Fica com Deus, obrigada por ter vindo na live É um prazer te conhecer Beijo Oi, Wende Oi, Rosimar Oh, nice Brasil é muito bom Eu gosto do Brasil, realmente Oi, Pi, tudo bem? Oi, Edmar Obrigada, Edmar Feliz que seja bem-vindo Wende, obrigada pelo TEP Pi, obrigada pelo TEP Pra você também Não vou dizer pra você ficar com Deus Porque nós Já é um pedacinho dele Sim Deus tá com a gente sempre Amém Oi, Peter Obrigada, Perini Obrigada por me seguir Seja muito bem-vindo Oi, Rabili Tudo bem, Peter Oi, Caura Oi, Dem Oi, Cauro Oi, Patrício Oi, William I'm Life I'm Life Only of the World Really Nice Oi, Dami Melhor agora Melhor agora Que bom, Peter Você já comeu alguma coisa? Oi, Dami Cadê o Ti? Ô, Ti, você não vai jantar? Você vai ficar com fome depois, hein? É, Pi? Deve ser das lives Oi, Boi Oi, Hudson Você é do Rio Grande do Sul? De onde do Rio Grande do Sul você é? Dami Obrigada por me seguir Tem Grazie Grazie mille, Dami Oh, nice Que doos Very good Oi, Eric Hi, Daddy Eric, obrigada por me seguir Seja muito bem-vindo Olha o meu sonho, sem licença Boa, boa Prego, Gabi Como estás? Oi, Gabs Sim, estou muito bem-vindo Como estás? Tudo bem-vindo Ah, muito bem Eu não falo muito bem Espanhol Nem Italiano Mas inglês Sou Sou Muito bem-vindo Peter Obrigada pelos 500 steps Obrigada, Betinho Pelo presentinho Pi Obrigada por me seguir Seja muito bem-vindo Baby You So much Lovely Aw, thank you Yes, italiano Eu quero aprender italiano Oi, Clarice Oi, Daniel Oi, Júnior Já volto Tá bom Ti, beijinho Se cuida, viu E vai comer alguma coisa Aprendi Me ensina Pode deixar Tá bom Oi, Mr. C Oi, Matheus Brasil Brasil Oi, soy de Brasil Ai, obrigada Ai, obrigada Fih Obrigada Que dor Peter Peter, obrigada Pelos 999 Taps Id, obrigada Por me seguir Seja muito bem-vinda Oi, Sr. Quentinho Oi, Will Obrigada pelo tap Will Tu já comeu alguma coisa, Betinho? Já jantou? Sérgio Muito trabalho hoje? Sim? O que que tu jantou? Eu quero ver se eu faço alguma coisa Ou se eu peço alguma coisa Daqui um pouquinho Eu não vou ficar até tarde hoje, não, né? Acho que no máximo até meia-noite Por aí Nossa Que coisa boa Oi, meu amor Olá, meu amor Como você está? Oi, Beto Oi, Josiva Ai, deixa que me arrumar Pode Oi, Josiva Oi, Beto Será que a mãe foi dormir? Peraí Ah, Neve Deu boa noite Mãe Tadinha, tá cansada, né? Nossa, um hambúrguer Meu Deus Eu tô com 13% de bateria Será que vai carregar? Peraí Nossa, gente Eu acho que vai cair A live O pior é que meu celular Tá tão ruim Tão ruim Que Vai esquentar Quando eu botar pra carregar Ele tá esquentando Ele tá esquentando muito agora Aí ele não tá carregando Ele só tá esquentando, sabe? É enreguido